Para desafiar a sorte do país, de Portugal, não sei, há muitas ideias. Há uma interessante que não ocorreu há uns tempos atrás. Nós, no século XIX, tínhamos, éramos um país muito grande, se fôssemos uma empresa, tínhamos um país, tínhamos aqui Portugal, tínhamos o Brasil. Na altura, dividimos-nos, fizemos um spin-off, o Brasil é uma empresa independente. A sucursal que nós tínhamos na América do Sul era maior que a portuguesa, que é a sede, e nós resolvemos dar-lhe a independência e tornar aquilo uma empresa. Hoje, neste mundo global, estava na altura de fazermos uma merger, às tantas, já que nós sozinhos não vamos lá, se calhar era uma merger interessante nós fazermos uma merger com o Brasil. Fazer uma merger com o Brasil e ficámos um dos estados do Brasil. Eles têm recursos, têm dinheiro, têm uma economia que cresce, nós não. Às tantas, ficávamos um país maior, ficávamos um país pan-atlântico. Portanto, aquele movimento que o Dom Pedro fez no século XIX, era interessante às tantas fazer um movimento contrário. Fazemos uma merger com o Brasil, ficávamos a primeira nação completamente atlântica, uma nação em dois hemisférios, uma nação com recursos de um lado e vinho e azeite do outro, que é o que temos aqui, com algum cachê. Eu acho que os brasileiros iam apreciar ter casas em Cascais, e no Guincho e na Foz. Me parece uma ideia interessante.